Roda, roda, pião Até a minha morena já rodou pra outros braços Roda, roda, pião Vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Roda, roda, pião Vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Mas eu também vou rodando na longa estrada da vida Vou dar a volta no mundo pra encontrar minha querida Roda, roda, pião Vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Roda, roda, pião Vai rodando no chão Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Enquanto a saudade roda dentro do meu coração Então depois eu te fiz com a saudade roda dentro do meu coração A CIDADE NO BRASIL